A CIDADE NO BRASIL SINHA Senhora... Leu todos estes livros? Quase todos. Por quê? Curiosidade. Tire o Rusty e ele do posto. Vão ficar com o Cabo Bill e a família dele. É só até a gente terminar com o barco. Sim, senhor. Talvez seja melhor você ficar com eles também. Sim. Ei, por que fez isso? Eu tava assistindo. A gente tava assistindo. Vocês assistem televisão demais. Nem tanto, mãe. Não mais que os outros. Não se preocupem com os outros. O mundo todo tá cheio de outros. De agora em diante, vocês vão escolher três. Não, dois. Dois programas por semana. Vocês entenderam? Semana? Tá louca? Isso é loucura, mãe. E só depois que terminarem as tarefas. O que vamos fazer com o nosso tempo livre? Boa pergunta. Vocês vão à biblioteca pegar dois livros e no fim de semana vão me dar um resumo escrito do que vocês leram. Dois livros? Eu não acredito nisso. Como vamos sobreviver sem televisão? Vocês dois vão começar agora. Por que perdem tanto tempo vendo televisão? Se usarem esse tempo pra desenvolver o que Deus lhe deu, não vai demorar pra que os outros vejam vocês na TV. Nossa, aqui tem livro pra caramba. Quieto, isso é uma biblioteca. O grande rugido fez o jovem pensar se havia escolhido com sabedoria. Talvez fosse um truque. Havia realmente um tigre ali? Ou apenas a gravação de um rugido de tigre? Talvez houvesse um tigre atrás da porta e ele morreria como os outros príncipes antes dele. Com licença, tem algum livro sobre rochas? Atenção, turma. Que tal essa? Alguém aqui sabe o que é isto? Ninguém? Sim. Benjamin. Pode identificar esta rocha? Uma obsidiana. Obsidiana. Está certo. Sabe como se formou? Bom, ela foi formada depois de uma erupção vulcânica pelo super-resfriamento da lava quando chega a água. O vulcão explode e a lava escorre fervendo. Aí quando atinge a água, os elementos se fundem. E como a água é fria, o ar é expelido e a superfície vitrifica. Aí a lava endurece. E faz a obsidiana. Quer dizer, obsidiana, desculpe. Eu quero te ver depois da aula. Olha isso. Sabe o que é isso? Isso é outro mundo, Benjamin. Você acaba de entrar num outro mundo. Sim. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.